O sorriso no rosto é a prova de que o Arraiana 2023, que chegou na quinta edição, foi um sucesso. Afinal, assistir shows em troca de dois quilos de alimentos é uma maneira de promover entretenimento e solidariedade ao mesmo tempo. Quando os portões foram abertos, os fãs correram para conseguir o melhor lugar. Foi a primeira coisa, nós estamos aqui dentro das quatro horas da tarde. Por quê? Ai, nós somos muito fãs delas. E os fãs estavam afinados, viu? Famílias inteiras curtiram ao menos uma noite do Arraiana. 51 entidades filantrópicas foram credenciadas para comercializarem alimentos e bebidas na festa. É solidariedade do início ao fim. Além de gerar dentro da cidade, gerar a economia, para nós como instituição, ela nos ajuda bastante dentro da nossa ação solidária. A programação deste ano agradou todos os públicos. Por aqui passaram Luciano Camargo e Morada, com o show gospel. Felipe Araújo cantou os grandes sucessos da carreira. A banda rosa de Saron também marcou presença no sábado. No domingo, Wesley Safadão animou a noite de cerca de 25 mil pessoas. O Arraiana cumpriu o principal objetivo, ser um evento beneficente. Nós tivemos aqui mais de 40 instituições que exploraram economicamente, que agora vão transformar esses recursos em cuidado com as pessoas. Instituições que cuidam de dependentes químicos, de crianças, de idosos. Aquecemos o mercado, aquecemos Uber, táxi, loja de roupas, salão de beleza. Então o Arraiana realmente é essa, essa festa organizada, organizada com muito carinho por todos os servidores da prefeitura. E agora é, encerrar com chave de ouro e já começar a pensar no Arraiana 2024. O Arraiana é considerado o maior evento beneficente do estado. No primeiro ano, foram arrecadadas 70 toneladas de alimentos. No segundo, 80 toneladas. No terceiro, o Arraiana Live arrecadou mais de 300 toneladas de todo o Brasil. Na quarta edição, foram quase 200 toneladas. E agora, em 2023, mais um recorte do Arraiana presencial. 230 toneladas de alimentos não perecíveis. E tudo o que foi arrecadado será distribuído para famílias carentes e entidades filantrópicas por meio do programa Voluntários de Coração. E nós vamos distribuir esses alimentos para as instituições socioassistenciais do nosso município e para as pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social. A Record TV Goiás marcou presença em todas as noites do Arraiana. E para fechar o evento com chave de ouro, o show no dia do aniversário de Anápolis, 31 de julho, foi das irmãs Mayara e Maraíza. Mayara saiu às ruas de Goiânia, com uma caixa de som nas mãos. Mayara, como que surgiu essa ideia aí que deixou muita gente surpresa? Não foi ideia nenhuma não, na verdade eu estava fazendo uma live de lançamento e aí eu tomei umas cachaça e falei, estava empolgada demais, empolguei com a música e resolvi dar uma volta na cidade. E aí onde eu ia, eu ia parando, encontrando as pessoas e ia me divertindo ali. A Narcisista veio aí com tudo, né? Uma música que está sendo muito, muito bem recebida pelo público, que vem aí naquele mesmo movimento de Mayara e Maraíza, a gente sempre ali defendendo as mulheres, que é o que a gente mais almeja dentro do nosso trabalho, que as mulheres quando elas participam do nosso show se sintam protegidas, quando elas ouvem Mayara e Maraíza elas se sintam bem, no poder sempre. Agora sim, bora curtir o show de Mayara e Maraíza? Diz que aguenta a bebida, tomou duas seguidas, perna, campeou, ainda não lembrou. O público cantou todos os sucessos. Que a culpa é nossa de se ter traído, de se ter mentido. O Arraiana 2023 acabou. Ficou na história, mas a boa notícia é que no ano que vem tem mais. Ah, eu ligo, 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 não me acende, eu sou um perigo, me sube.